O Papa Francisco teve uma boa noite no Hospital Gemelli de Roma. A informação foi confirmada pelo Vaticano nesta quinta-feira e é um alívio para os fiéis após a internação do chefe da Igreja Católica na véspera devido a uma infecção respiratória. Os próximos compromissos do Santo Padre foram cancelados, já que ele vai permanecer hospitalizado por vários dias para receber tratamento. O anúncio de sua inesperada internação provocou muitas perguntas sobre o real estado de saúde do primeiro Papa latino-americano da história. Depois de afirmar que o pontífice realizaria exames programados, o Vaticano finalmente confirmou após várias horas de silêncio que ele sofria de uma infecção respiratória. O diagnóstico de Covid-19 foi descartado. Fontes do hospital afirmaram que é possível que o pontífice possa comandar a missa do Domingo de Ramos no Vaticano. A missa abre as celebrações da Semana Santa, que tem como ponto máximo o Domingo de Páscoa, a data mais importante do cristianismo. As cerimônias, no entanto, são longas e cansativas para uma pessoa que passou vários dias internado.